Olá, tudo bem contigo? Hoje eu quero conversar sobre perdão e perdão é um assunto relativamente polêmico porque muitas vezes as pessoas não querem perdoar porque elas acreditam que o outro não merece o perdão só que daí que a gente tem que entender o que está por trás disso, qual que é a dinâmica do perdão? Em primeiro lugar, o perdão é para a pessoa que está perdoando, não é para o outro, não é para a pessoa que magoa não é para a pessoa que ofendeu, não é, porque muitas vezes a pessoa que ofendeu, que magoa, nem sabe porque para ela foi algo normal, foi natural, faz parte da forma como ela lida com as coisas mas a pessoa que foi ofendida, para ela foi algo muito importante, então é essa pessoa que tem que buscar a cura e o perdão em primeiro lugar é a libertação da pessoa que tem a mágoa, da pessoa que tem aquele ressentimento porque quando você não perdoa, você está carregando aquela pessoa aqui do teu lado, a energia dela está aqui cada vez que você lembra daquelas palavras que a pessoa te ofendeu, daquela situação que a pessoa te magoou cada vez que você lembra disso, a tua mente acha que você está revivendo é como se novamente estivesse acontecendo aquilo, então o sentimento só está aumentando o problema só está aumentando, porque a mente não consegue diferenciar isso que é memória de algo que realmente está acontecendo, para ela é tudo a mesma coisa então cada vez que você traz isso à tona, é como se você revivesse tudo de novo então perceba o quão nocivo é isso, perceba o quanto que isso faz mal para você faz mal para outra pessoa? Sim, de certa forma faz mal porque você está emanando essa energia de raiva, de mágoa, de ressentimento está emanando essa energia para ela, mas faz muito mais mal para você então o perdão é um ato de amor próprio claro que é um processo, claro que eu não estou dizendo aqui que é fácil eu não estou dizendo aqui que é de uma hora para outra eu estou dizendo que é possível, que é uma construção e precisa haver essa busca, precisa haver essa aceitação de que o perdão é um ato de amor próprio tudo de bom para você, a gente se vê por aí ou no próximo vídeo com o perdão é um ato de amor com o perdão é um ato de amor